Nossa, mano. Eu não sei mexer com o fã. Me admira a sua força. É. De verdade. Não, teve época que eu falava assim, mano, eu não sei o que passa na cabeça dessa mulher, mano, porque é pedrada de tudo que é lado, ela perdeu o cara, meu Deus, mano. Nossa, teve uma semana que eu falei, mano, o que mais vai inventar agora? Que desgraça mais vai acontecer agora? Vai falar a verdade, ela que nos acalmava, viu? Sério. A irmã dela falou que é ela que acalmava elas. Eu de longe, eu olhava as notícias, eu olhava ela, eu vi ela na delegacia, depois velório, depois sei lá o que, eu vi você. Comentei muito com a minha carrafaela, que é minha namorada. Com você toda, sabe, a gente olhava, sentia você assim, eu falava, mano, tadinha dela, mano, coitada dela, eu só pensava nas duas pessoas, ela e a mãe. Eu falava, mano, o que deve estar passando? É assim, a dor da mãe é imensurável, gente, eu vejo muito o povo competir, a dor de uma com a dor de outra, não sei o que, mano, você é louco? O filho, é um filho, cara. Ela conviveu 23 anos da vida dele com ela, saiu dela. Ela teve as lutas dela, mas isso não diminui as minhas. Cada um vive a sua dor, cada um vive o seu luto. Ela vai lembrar eternamente, como eu também vou lembrar, ela vai lembrar do modo dela e eu vou lembrar do meu, entendeu? Mas não tem comparação. E outro, o Kevin deixou saudades a qualquer pessoa que gostava dele, que aprendeu a gostar dele, que soube quem era ele. Como que ele não vai deixar saudade em nós, que vivíamos perto, que não tem como? Aí as pessoas querem comparar, quem tá sofrendo mais? Ah, porque uma fez uma festa, ah, mas a outra também fez. Ah, uma viajou, a outra também viajou. Mano, para com isso, que loucura. As pessoas não sabem que a gente... Eu fiz a festa de aniversário da minha filha, eu cancelei duas vezes, não queria, não queria, minha filha só perguntando da festa, perguntando, perguntando. No entanto que a minha filha faz aniversário, dia 29. Eu fiz a festa dia 6. Falei, mano, vou fazer. Olha lá, a mulher dele que luta, hein? Já fez uma festa de criança, num buffet infantil. Meu Deus. Só com a família, uma festa pra 70 pessoas. Tive que contratar pessoas de higienização, de teste de Covid, tudo, pra não dar motivo pras pessoas falarem. Mas ainda falaram, que todo mundo que tava lá dentro tava sem máscara. E outra, e outra. Porra, o PCR tava na frente pra fazer. Aí a mãe dele, nesse mesmo dia, viajou. Com brinquedo, com a família dela, foram pro Rio. Ah, mas a mãe dele já tá... Mano, deixa cada um sofrer do seu modo. Cês querem o quê? Que eu me mate? Que eu fique dentro do quarto? Que eu caio em depressão? Que eu não coma? Que eu não vivo? Que eu tento me jogar da sacada? E outra, que eu saia da sua filha, porra. Mó mal lá, meus amigos, tudo na rua de baixo, numa festa. Deolane, vem aqui, meu, vem desaparecer um pouquinho. Ah, vou, fui. Foto minha, sai de fofoca. Deolane, viúva, flagrada na balada. Aí vem uns comentários. O que é que tem? Deixa ela viver a vida dela, ele morreu traindo. Aí vem outro. Nossa, que luta, hein? Aí vem outro. É, se fosse eu nem no velório... Vão tomar no cu, caralho. Vão cuidar da vida de vocês. Ninguém sabe o nosso pior momento é chegar em casa e colocar a cabeça no travesseiro. Mas sabe o que acontece? Se você se afunda numa depressão e morre. A pessoa ia ficar... Ela devia ter curtido, porque a vida tem continuado. Não, e se você não morre, você tá fingindo. Exato. Se você posta triste, só frase triste, chorando... Ah, olha lá, fingida. Fazendo drama. Ai, tá fazendo drama. Porque o povo quer ver o povo se matando. Aí quando o povo morre, aí vai pra internet. Ai, a internet tá causando um índice, vão defender. Mas só espera morrer. Quando você tá lá, ninguém dá força, entendeu? Mas eu vou te falar, eu fui acolhida, se não foi por 90% da população brasileira, eu não sei. Porque é muito... Eu não vejo uma mensagem negativa no meu Instagram. Ou eles têm medo de mandar. Porque eu não vejo. Ninguém me manda direct, não. Se manda um ou outro, eu já bloqueio. Quando eu começo a ler, que eu vejo... Bloqueio. Eu nem termino de ler. Entendeu? O que me importa hoje em dia é coisas boas. Porque, sabe o quê? Até quem tentou me prejudicar, me ajudou. E a maioria saiu mais prejudicado do que eu. Vale a pena eu colocar a minha mão pra prejudicar alguém? Não. É igual de pirô, não engole ou vomita. Aceita. Aturou, surta.